e aí jovens estamos de volta hoje a gente vai estar fazendo aí a saga das missões principais referente a london certo do último dia o último vídeo aí a gente fez aqui oxford child completamos a miss saga de oxford child então hoje a gente vai fazer aqui da saga da região de london beleza não deixando aí de pra esquecer de vocês o seu like que não é inscrito no canal já se escreve a peça o botão aperta o botãozinho vermelho aí por favor ajuda a nós o like ea inscrição de vocês é muito importante outra coisa também de fato importante é compartilhe o vídeo com o maior número de amigos de vocês pra tá fazendo o canal crescer a gente ficar sendo conhecido quanto mais gente tá participando do canal melhor é a ajuda no nosso trabalho para a gente tá mantendo o trabalho que tá sendo feito beleza então escreve-se aí não custa nada tomo junto e é nóis bora lá eu quero ver o mapa da aliança o raitan me pediu para viajar para london o que você sabe sobre lá cidade indômita que o halfden filho de ragnar tentou reivindicar anos atrás mas ela resiste a todas as tentativas de domínio o raitan alega que a cidade está tomada por uma seita estranha a ordem dos anciões ele me pediu para rastreá-los e matar todo mundo se fizer isso talvez ajude o povo honesto de lá e a gente ganha aliados no processo em uma cidade tão caótica vale a pena tentar chegue pelo portão norte e questione as pessoas e e e e e e e eu farei isso ótimo aguardo o seu retorno e tão queridões e bora para a london lhes encontrem um oficial digno peço que tenham paciência vamos arrumar essa bagunça rapidinho fiquem calmos e e e e logo vão seguir o pai você é tipo um pastor não é às vezes parece sim posso ajudar em algo quem governa esse burgo gostaria de falar com ele se possível há o governador trigger um danês justo veio para a holanda faz quatro anos trigger A maior parte do tempo ele está na antiga vila, lidando com tudo que é tipo de canalice. Estou! Óbvio que os quer a parte dele na colheita de verão, seu bosta. Hã? Por que a demora? Estamos conversando. Senhores, os fazendeiros da Mércia já pagaram seus encargos. Se Harvey buscar mais, ele pode solicitar. Solicitação? Bom, pode falar pro velho comerciante de lama... ...que se ele quiser maçãs... ...que pegue com a boca. Isso pertence ao M. Ham, senhor. Tenta pegar. Que imundice. Tenta pegar! Tente não matar ninguém hein! Eita! Certo! Você tem tratativas com o Governador Trigger, não? Terei tratativas com quem puder oferecer uma amizade com o Clã do Corvo. Se essa pessoa é você, melhor ainda. Ah, não. Trigger é quem procura. Sou bailo da parte ocidental de London. Mantenho as coisas justas em ordem. Bailo parece ser um nome meio esquisito. Bailo é o título. Desculpe. Meu nome é Stow. Stow de London. É um prazer conhecê-lo, bailo Stow. Lundam repousa em ombros firmes. Na verdade, não sou o único bailo. Agora somos dois e mais o Governador. Damos nosso melhor nesses... tempos tão loucos. Leve-me até seu Governador, Stow. Parece ser um homem digno de se conhecer. Certo. Piscação preenchida, rebanho pastoreado e lá vamos nós até Trigger. Uhum. E como posso chamar você? Humilde marginal? Martelo danês? Sou Eivor, do Clã do Corvo. Temos um assentamento mais para o norte, perto do rio Nine. Bem, tenho uma dívida com você, Eivor. É um aliado digno. Essa é Lundam, cidade construída por gigantes. É o que dizem. É um lugar antigo e certamente funciona como um. Mas há um mistério aqui que eu adoro. Fui criado aqui, na verdade. Aprendi as escrituras dos apóstolos de Cristo em Lundamwich, município Saxão, passando os muros ocidentais. Você não é um padre, né? Não. Fui criado por eles. E para um bastardo sem um tostão, acabei me saindo bem. Bastardo sem um tostão e agora baile o destemido de Lundam. Bem, foi Trigger que viu algo em mim. Ele não julga as circunstâncias do meu nascimento. Seus dois braços, direito e esquerdo, um soldado danês, Erk, e eu. Erk é um órfão da última horda viking em ficar em Lundam por... Espere, há algo errado. Ferro no ar. Isso é sangue fresco. Eles eram bons homens. O que houve aqui? Deus, não! Não, não, não! Foram três flechas até ele, Boyer. As outras doze foram um insulto. Senhor, leve estes homens para onde a luz do seu semblante os visite e brilhe sobre eles. Sem forasteiros estou. É um assunto particular. Não há desconfiança. Eivor me ajudou em uma briga no portão. Mais marginais da guarnição. Só o Broga de verdade para se garantir contra aqueles bostas. Está na hora de algemar estes homens, Thor. Não dá para continuar assim. Se esse tivesse cabeça, vocês o chamariam de Trigger, né? Seu governador? Deus do céu, o homem morreu. Respeito, por favor. Nos daremos bem, você e eu. Você deve ser Erk, segundo baile de Lundam. Erk Bodilson, sou eu. Está me dizendo que esse Verk me chamou de segundo baile? O primeiro no município leste. E a quem confiaria minha vida? Stoll nunca foi bom em julgar caráter. Erk apresenta o Eivor. Ele veio falar com o Trigger para selar uma amizade com seu clan. Ele teria recebido você muito bem. Sempre confiava nas pessoas. E isso o trouxe aqui. Encontrou algo? Acabei de chegar. Os assassinos deixaram uma carta no corpo. Vou ver se achou algo. Trigger tinha guardas com ele o tempo todo. Como os assassinos entraram? Beleza. Aqui, lembra que a gente estava na exploração? Ficou faltando esse item aqui. Fazendo a missão principal de Luden, vocês vão conseguir pegar o item. Beleza? Então não tem muito mistério. Pra pegar lá o item logo. Aqui atrás, ó. Beleza. Agora vamos dar continuidade na saga principal. Essa carta, alguém queria que a gente a visse. De Roma partiu uma ordem de hereges que cultuava as relíquias de uma época antes de Cristo. Erk, ele comentou sobre essa carta. Disse que continha notícias terríveis sobre Lundam. Alerta pra três desses pagãos que se infiltraram em Lundam. Seus matadores, imagino. De... Amantes. Na mesa de Trigger. Ah, sim. O velho era... Bastante... Pervertido. Eu não sabia. Eu não pensei que... Ele não queria que soubesse. Carta para Uba. Uba, meu comandante, meu amigo. Controu algo? Espero que esteja de bom bom neste clima ameno. Embora Lundam nunca fique tão fria quanto a Noruega. Chove aqui quase todo dia. Eu me sinto tão gelado e cinzento quanto um peixe. Uma afeição comum, pelo que eu vi. Ainda assim, os muros continuam vivos e nossas despensas continuam cheias. Não sinto falta de fazer incursões. Cabeu bastante de auroras douradas pela minha vida. Agora estou pronto para deixar de lado as minhas glórias e começar a provar das rameiras da cidade. Se você cansar de dormir em barcos ou de ter Aivar no seu pescoço como um nó de enforcado, sempre haverá um trono aqui para você. Seu irmão de armas, Trigger. Três conjuntos de pegadas. Dois de tamanho médio e um enorme. Ferramentas de barbeiro. Afiadas e precisas para fácil abate. Deve ser o que usaram para desprender a cabeça de Trigger do pescoço. de Trabalho. Não invejo a morte desse homem. Esperem. Tem uma coisa na mão dele. Não era o selo de Trigger? Não. Parece de origem romana. Devia estar em uma carta que ele abriu. Devia ser importante para esse guarda, para ele agarrá-lo mesmo ao morrer. Talvez esteja um do levão à morte? Acho que tem uma boa noção do que houve aqui. Um dos seus guardas pegou o selo e tentou fugir. Ele não conseguiu. Um segundo, um burro pegou. Encontrou seu fim na corda, erguido pelo grandão. Um terceiro agressor removeu os olhos. Cortou a cabeça de Trigger. Simbólico, talvez. Líder sem cabeça, guarda sem olhos. Os matadores nada temeram. A morte era uma mensagem. Suas pegadas partiram juntas. Três pares, voltando para o pátio. A carta fala de a flecha Três Herxes, mencionados pelos apelidos. A sanguessuga, a flecha, a bússola. Assinada por um tal de pobre soldado de Cristo. Pobre soldado. Nome estranho. Três nomes. Três matadores. Como disse. Por Baldur, pode ser qualquer um em London. Em quem confiaremos? Só nas pessoas dessa sala, receio. Até isso seria imprudente. Até sabemos mais. A flecha é descrita como um invasor danês belicoso. Pode ser muita gente em London. A sanguessuga vem de Wessex. London também é o lar de muitos deles. E a bússola? Um capitão franco. Menos comum. Mas não me ocorre ninguém. Que símbolo é esse daqui? Eu reconheço isso aí do templo de Mitra. Passei por ele no caminho. Templo de Mitra. Isso é uma igreja? Uma igreja? Não. Mitra era uma ideia pagã. Um tal de Deus amado pelos antigos soldados que construíram a cidade. A cidade está tomada por covardes. Podemos ser os próximos se não resolvermos essa fomentação doentia. Eu falei. Essa cidade responde a sangue e poder. Devíamos achir. Não posso deixá-lo assim. Ele está... Eu preciso... A igreja vai dar um jeito, Estou. Não. Não, tem que ser eu. Preciso aprontá-lo para o julgamento. Eu entendo. Mas tome um ar de tempos em tempos. Fede aqui dentro. Vamos, Broga. Se os bailes mudarem de ideia, teria que estribá-los e colocar um patógeno no trono de Lundam. Mas Estou parece um bom homem. Vou confiar em sua palavra. O templo de Mitra. Bem protegido para um monte de ruínas antigas. Preciso achar a entrada. Vamos atacar, Sampiric. Eu não me vejo daqui. Oh, meu Deus. esse aqui embaixo por aqui é onde que vai dar acesso nessa nesses itens aqui ó não falei de fazer a parte da missão principal então é vocês fazerem a missão principal referente aluna que você vão pegar os itens aí ferramentas de cirurgião feitas à perfeição e como vimos na fila e tem uma carta que combinando pagamento para um ferreiro é é e e e e e e a bússola tem poder sobre os outros ordem de recrutamento precisamos aumentar nossas forças para realizar nosso golpe busca apoio dos vagabundos no mercado do oeste precisamos de arqueiros em massa precisamos deles para operar aqueles novos espringales e que você tanto gostou tanto voltarei quando você me informar do seu exito e aí trancado o 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 vai demorar um pouco para explicar isso mas saiba que eu estou aqui para matá-los em london parece que a bússola é o cabeça a flecha e a sanguessuga são os braços nome de bicho e ordens secretas que besteira podemos agir com o que temos a flecha é um danês que já lotou em muitas batalhas seu nome sugere que seja um arqueiro aposto que é ele quem está semeando discórdia entre os daneses em london se eu fosse ele me esconderia entre os soldados cercado por outros lutadores a flecha tem ordens da bússola para recrutar soldados em um mercado no oeste eu conheço o lugar a sanguessuga deseja carne anda procurando escravos mas não sei dizer porquê encontramos muitos mortos no cais ultimamente mas nada de escravos alguns desaparecidos encontramos em vários lugares esquartejados meu senhor a bússola é um mistério é mencionado o bastante mas não o bastante para agirmos você disse que ele era um capitão franco para encontrá-lo teríamos que observar os navios que circulam pelo tamisa capitães são transitórios pode ser que ele esteja bem longe e escondido pode ser mas será que gritaria se cortassem os seus braços ah que mente suja para estratégias matamos a flecha e a sanguessuga daí sentamos e esperamos que a bússola venha até nós não vamos não vamos perder mais tempo encontraremos a flecha e a sanguessuga se os matarmos a bússola volta para o porto estou encontro você no mercado do oeste pode deixar irei até o cais tem mais alguns corpos lá para serem removidos da sujeira a sanguessuga pode estar de volta que deus esteja conosco amigos que deus acompanhe e proteja belezinha ultimas missões obtidas bora ver aqui explorando a flecha e vou trabalhar com o stone de lune para rastrear a flecha aqui chegamos eivor boas vindas ao mercado do oeste uma autoridade como você deixa as pessoas desconfortáveis porque não usa um manto me esconder sem chance faz bem para todos verem uma autoridade trabalhando e quando acharmos da flecha a ordem precisará saber que vamos atrás da sanguessuga e da bússola noticia sobre a flecha e recrutas ouvi cochichos perto daqui um homem dá uma moeda e essa moeda dá acesso a um concurso organizado pelos homens da flecha que homem vejo homens demais aqui ele é bom em se misturar ainda não o vi hoje vou dar uma farejada fique aqui eivor quais foram suas impressões de eric você suspeita de algo eu não sei quem matou trigger era um amigo próximo e foi eric quem encontrou o corpo conheço eric tão bem e não suporto pensar que ele faria algo tão terrível mas então pare aguarde evidências antes de condená-lo perdão meus pensamentos andam agitados sou bailo há tanto tempo lutando pela justiça de deus dispensei meus apegos mundanos pelos seus grandes planos mas mas não conseguiu dispensar eric e sua amizade não acho que não seria capaz não é bom se apegar a nenhuma pessoa baste-se e trilhe seu próprio caminho claro eu sei preciso encontrar uma dessas moedas você vai estar aqui voltarei para a catedral descendo a rua boa sorte olha lá a treta moeda então o 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 Você tem uma moeda? Me mostre. Isso é uma moeda? Para competição? Pra trás, jovem. Essa é a minha moeda. Minha chance. Merda! Tu vou ter que reparar isso. É uma moeda. Chegamos aqui no poliseu. Qual é a sua? Vai atirar ou assistir? Você procura arqueiros habilidosos. Acaba de achar um. A competição é apenas para convidados. Seus homens distribuem isso como se estivessem chamas. Isso basta? Basta para conversarmos. Mas quero ver como você usa o arco antes de ir adiante. Quer treinar para testar sua mira? Treinei o bastante. Vamos começar. Você não decepciona. Prepare-se. É uma competição simples. Acerte todos os alvos antes de toda a areia cair. Temos um novo competidor. Norueguês das Terras Indomadas de Mestre. E o nosso atual campeão, C.O. Certo? Nas suas marcas. Ganchos prontos. Flechas a postos. Atirem! Falta metade da areia ainda. Trampassa! 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 Quanto tiro junto. Continue! A vitória é de Eivor! Você tem boa pontaria? A melhor que vi há algum tempo. Bela pontaria! Você conquistou seu lugar ao lado da flecha. Ele vai adorar te conhecer. Vá até o arco imperial e fale com seu contato. Russa! Recite a frase. Que o pai da compreensão nos guie. E ele saberá que é você. Belezinha. Vamos lá para a russa. Então vamos aqui em rua. Você é a russa? Já. E quem quer saber? Que o pai da compreensão nos guie. E que a mãe da sabedoria nos fortaleça. Você deve ficar aí. Não decepcione quando a flecha surgir. E não se mexa. Amigos! Irmãos! Cidadãos de Bend e Lundam! Tivemos... Uma semana difícil! Invasores covardes! Arrombaram... Arrombaram... A casa do nosso governador! E roubaram... Sua vida! Trigger! Meu amigo! Meu líder! Cão! Por estrangeiros! Criado! Criado! Vamos pegar um dos outros dos homens da Onans! Ele é Avigus Mão de Lança, no caso o codinome dele é A Flecha A gente consegue pegar ele aí quando estamos realizando as missões de London A saga principal de London, beleza? Aí a gente fazendo as missões, dando seguimento, ele vai aparecer aí, tá bom? Vou meter o pé, seguir direto, tá aqui ele, ó Paladinos Avigus Mão de Lança, ou A Flecha Denominou o manejo de projetos desde muito jovem Embora seu vilarejo fosse pacífico, seus heróis eram guerreiros Ele fugiu para participar de incursões com o grande exército pagão Acendendo em sua hierarquia No entanto, nunca o bastante para suas aspirações Ele entrou na ordem com a oferta de um poder que nem Odin poderia lhe dar E a gente vai ter que matar ele aí Esses parcos, cuzões, deixaram o Trigger morrer Deixa eu trazer a 95% Então eu vou trazer aí Eu vou trazer aqui Ah dá pra vocês É bem difícil transformar ratos de uma cidade em guerreiros. Gancho pronto! Você não transformou ninguém. Só os encurralou em sua covardia. Puxar cordas! Disparar! Leva! Não! Dei ordem a esses homens. Dei um propósito. Mostrei-lhes seu inimigo em comum. Não! Amcorar cordas! Disparar! Leva! Pui flecha pra raiva deles. Sem um inimigo a consumir, devoramos a nós mesmos. Ele fala a verdade. Um homem sem inimigos derrota a si. Justifique o quanto quiser. Você é apenas um regicida e covarde. Desça do pedestal. Você faria o mesmo no meu lugar. Apontar! Fogo! 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 Beleza? Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Patrocina a gente. Tamo junto. É nóis.